Seja bem-vindo, agora são nove horas e quarenta e cinco, você que está ligado no canal 26 da NET, canal Multirio, através do portal da Multirio, multirio.rj.gov.br ou através do nosso Facebook Multirio, você está conectado à sexta semana de alfabetização, eu sou Tiago Gomidi, e eu estou falando aqui direto ao vivo da Escola de Formação Paulo Freire, muito, mas muito bem acompanhado por uma plateia formada por professores alfabetizadores, coordenadores, diretores, supervisores, gerentes, além dos professores do time de alfabetizadores. Gente, bom dia, bom dia. Agora sim, mais animadas, animados, sejam muito bem-vindos aqui vocês também. É um prazer para nós da Multirio estarmos caminhando junto da gerência de alfabetização. Lembrando que você que está nos assistindo e, por acaso, não trabalha com educação, deve estar se perguntando, mas, Tiago, o que é a semana de alfabetização? Eu te explico rapidamente em 140 caracteres. A semana de alfabetização é uma ação promovida pela subsecretaria de ensino, coordenada pela gerência de alfabetização, com a participação de diversos integrantes dos níveis central, das coordenadorias regionais de educação e das unidades escolares. Se você quer saber mais, é muito fácil. Entra agora no Facebook coloca a hashtag, que está bombando, está muitos vídeos enviados, convidando professores, convidando a sociedade a participar dessa semana. Então, bota lá o hashtag, semana de alfa 2018. Você vai ver um monte de gente cantando músicas, incentivando a participação. Então, a gente vai tocando um pouquinho mais desse barco, a partir de agora, com a sua ajuda também, a partir do WhatsApp. Você pode enviar mensagens, dúvidas, tudo o que você quiser para o 998 50 28 73. Dúvidas sobre o quê? Sobre a palestra que vai vir, a mesa que vai vir daqui a pouquinho, às 11 horas. A mesa vai falar sobre oralidade, leitura, escrita e análise linguística nas orientações curriculares para a alfabetização. Lembrando que o tema dessa sexta semana é identidades, saberes e fazeres docentes em alfabetização. Então, com essas palavras, a gente dá início à sexta semana e eu peço agora, por favor, que todos se levantem para que nós possamos acompanhar o hino nacional do Brasil. Ouvirão do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói do brado retomante, e o sol da liberdade em raios fúdios, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o pior dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada e tola, traga, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, o raio vive, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu famoso seu risoio livre, a imagem do cruzeiro respondece. Pátria amada e tola, traga, salve, 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 salve. Leitado eternamente, imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo, Fulcuras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Lúvia, terra, mais garrida, teus desonhos, lindos, topos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, por teu seio, mais amores. Ó pátria amada e tola, traga, salve, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tetras é espelado. Rediga o pé de louro desta fórum, paz no futuro e glória no passado. As séries da justiça clavam forte, verás que o filho tão acorde à luna. Em termo e quente adora a própria morte, terra adorada Entre outras vilas, do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, as margens, pátria amada, Brasil Muito bem, com o hino nacional Agora, eu gostaria de chamar, para ocupar essas quatro cadeiras que estão aqui no palco Começando pela professora Maria Helena Costa, subsecretária de gestão Ela veio no nome da professora Tauma Romero Suani, secretária Professora Agora, eu gostaria de chamar, com todas as saudações tricolores A professora Maria de Nazaré Vasconcelos Subsecretária de ensino Gente, eu gosto de dar beijo mesmo, não tem jeito Agora, chegou a vez da Cristiane Belchoff Coordenadora pedagógica da escola Zito Ioneshine Vem para cá, é formadora do time de alfabetização Sabe o que a educação faz junto? Erro, mas corrijo Ioneshine Nunca mais eu vou errar isso Podem me cobrar E, para compor o nosso time Minha querida amiga Janaína Cruz Gerente de alfabetização Vou fazer o seguinte Começar Começando com a professora Maria Helena Depois vamos assim, seguindo Tá, professora? Então, o microfone é seu Eu estou sentadinho aqui, qualquer problema me chama Gente, bom dia Bom dia a todos É com imensa alegria Que eu estou aqui hoje É a sexta semana aí de alfabetização na cidade do Rio de Janeiro E eu que tive oportunidade de participar da gerência de educação por muitos anos E vendo alguns colegas aqui Passei pela quarta crê Aquela quarta crê ainda que também congregava a décima primeira hoje Depois pela quinta crê Também fui gede na quinta crê E depois coordenadora Então, assim E aí a gente fica passando um filme na nossa cabeça Lembrando tudo que nós fizemos E todos os esforços e movimentos que a gente faz pela alfabetização Mas, primeiro, também trazer o bom dia da nossa secretária, professora Talma Que teve um evento, agora pela manhã, uma agenda Que entrou, que ela não estava, assim, esperando Mas que ela entrou e era imprescindível dela estar fazendo E pediu, realmente, que nós viéssemos Eu e a professora Nazaré Dar, assim, o bom dia dela também Que ela tem estado em todos os eventos E dar, realmente, assim Se tem uma pessoa que nos dá motivação Que nos dá apoio É a professora Talma Então, eu não podia deixar, também, de passar a mensagem Não só porque ela pediu Mas, também, porque, no dia a dia Ela está sempre conosco Perguntando e dando incentivo E, quando pode, ela está presente Então, acho que é um pouco por aí A gente vinha falando que nós já conseguimos A universalização dos nossos alunos dentro da escola E, agora, nosso desafio Além de perseguir que eles continuem na escola É, também, a questão da alfabetização Que a gente ainda não conseguiu universalizar Mas que nós temos certeza Que todos, todos os professores De uma forma geral da escola Têm que se envolver nesse sentido Porque a gente pensa assim É muito triste quando a gente vê um adulto na rua E que ele não se apropria da leitura Ele não se apropria da escrita Da sua própria língua E é só a gente pensar Um amigo meu, uma vez, esteve na China E ele falou assim Meu Deus, agora eu sei como se sente uma criança Não alfabetizada Porque eu queria comer um fast food Uma coisa E eu olhava lá o placar E eu não entendia nada que estava escrito Lá, para poder solicitar Uma comida para eu comer Então, você imagina É assim que um aluno nosso Uma criança nossa Um jovem E até um adulto E é por isso que a gente tem o Peja E a gente diz que era muito bom Que nós não tivéssemos a necessidade De ter o Eja Porque se nós alfabetizássemos Todas as nossas crianças e jovens Na idade certa Não teríamos que alfabetizar Depois os adultos Então, acho que essa semana Ela não se esgota em si Ela é uma semana Acho que uma das mais importantes No nosso calendário Para que a gente possa refletir Estudar e continuar Os nossos estudos E no sábado eu recebi De um amigo A seguinte frase Que eu só queria assim Encerrar o nosso bom dia com ela Porque eu achei muito significante Quando eu recebi Que diz assim Escrever é fácil Você começa com uma letra maiúscula E termina com um ponto final No meio você coloca as ideias Então, ele diz que está aqui Como referência o Pablo Neruda Não sei se é Porque a gente, infelizmente, na internet A gente tem até que pesquisar as fontes Mas eu recebi E achei muito interessante Porque para além das letras E dessa Toda essa decodificação Que a gente faz Dos símbolos Das letras A gente ainda tem que pensar também Nas ideias Que são colocadas Então, como é importante A alfabetização No nosso mundo Para o nosso mundo hoje em dia Então, assim Que todos nós tenhamos Uma excelente semana de alfabetização E que não só a semana Mas, como eu falei Todos os dias E cada dia Do nosso ano letivo Que a gente possa pensar sempre Na alfabetização do nosso aluno Tá, gente? Bom dia Agora gostaria de chamar Professora Maria de Nazaré Vasconcelos Subsecretária de Ensino Bom dia A Thalma deu para nós A nossa secretária Um presente hoje Para os professores regentes Vocês já leram D.O. Os Centros de Estudos Parcial Eu acho que é um desejo antigo Dessa rede Então, a gente começa A semana de alfabetização Com o pé direito Como se dizia na minha época Eu tenho acompanhado de perto As redes sociais E a gente tem visto A empolgação aí Dos professores alfabetizadores Postando todas as ações Que vêm sendo realizadas na rede Eu tenho uma inveja Mas é uma inveja positiva Dos professores alfabetizadores Porque eu sou P1 De língua portuguesa E nunca alfabetizei Nem meus filhos Alfabetizei uma vez Uma menina que me ajudava Que me ajuda até hoje Já é uma senhora Trabalha comigo há muitos anos Mas eu não vou contar para vocês Como eu alfabetizei Esse é um segredo Que eu vou guardar As sete chaves Eu queria dizer também Que a gente está muito feliz Com os resultados do IDEB Embora a gente não esteja lá Muito lá em cima Mas estamos em sexto lugar Nos anos finais E em décimo segundo Nos anos iniciais Nós crescemos E crescemos Apesar de todos os desafios Que esta cidade E este estado Vem vivendo Eu não preciso dizer para vocês Vocês vivem cotidianamente Essa realidade E eu tenho uma admiração imensa Por todos os professores Dessa rede Que saem cotidianamente De suas casas Vão para as suas escolas Nas áreas mais conflagradas Dessa cidade Vocês são Na verdade Os heróis Da resistência Os heróis Anônimos Que vão Com certeza Fazer a diferença Na vida Dessas crianças Que só tem De um modo geral A escola Como referencial A minha admiração Imensa Já que também Faço parte Dessa rede Como Maria Helena Como Talma Nós vivemos Grande parte Da nossa vida Nessa rede Quero deixar O meu beijo carinhoso Uma semana Bastante feliz De muitas realizações Para todos nós Quero lembrar A multi-educação Que diz O seguinte Lá E o ano passado Comemorou 20 anos Sem açúcar E com afeto A gente sabe Que a competência técnica É importante Mas o afeto Está O Roberto Lente Provou Já Com os estudos dele Com os estudos Da neurociência Que a questão Do afeto É que afeta Então Lembrando A multi-educação E lembrando Pierre Rivaio Que é um dos meus gurus A gente precisa Mais do que nunca Numa sociedade Em crise Pensar Com o coração E sentir Com o cérebro O meu carinho A minha admiração E uma semana Bastante feliz Para todos nós Um beijo Para todos Maravilha professora Pensar com o coração Lindo Lindo Gostaria agora De chamar Cristiane Belchoff Bom dia Gente Eu estou na coordenação Há 20 anos Sou da primeira leva Antiga Já vivi muitas emoções Nessa rede E estou tendo o prazer De viver mais essa E essa notícia Da secretária Me alegrou bastante A gente vai poder O coordenador Vai poder ler Bastante com seus professores Tem uma frase Do Pedro Demo Que eu gosto muito Em que ele diz Que o tesouro De uma escola São os professores Que saibam cuidar Da aprendizagem Dos seus alunos E como é que ele faz isso? Ele tem que se apoiar Na teoria Não é? Então ele precisa estudar Ele precisa desse tempo Para se aquecer E ter o que fazer Com seus alunos Principalmente aqueles Que tem mais dificuldade É na teoria Que a gente vai encontrar Muitas respostas E esse momento aqui Da semana de alfabetização Também traz isso Traz essa reflexão Traz esse momento De troca Que é importante Para os professores E também para os coordenadores Muito obrigada Por me permitir Fazer parte De mais um momento Na rede Gente Obrigada Rebentou Estava nervosa À toa Visivelmente Obrigado professora Agora Chegou o momento Da professora Janaína Cruz Gerente De alfabetização Bem Um bom dia a todos É com Um bom dia a todos É com uma enorme alegria Que a gerência de alfabetização Dá as boas-vindas A todos vocês Eu não posso deixar De começar Essas boas-vindas Pedindo que os integrantes Da gerência de alfabetização Da GAL Se levantem Por favor Junto Por favor Permaneçam de pé Junto a eles Eu gostaria de pedir Que todos os professores Formadores Do time de alfabetizadores Se levantassem Por favor Nós temos aqui Na nossa sala Representados Os professores Que participam Do time de alfabetizadores Eu também gostaria Que vocês se levantassem Por favor E agora Todos os gerentes De educação E os integrantes Da gerência De educação Todas essas pessoas Apoiadas Pelos demais Que estão aqui Conosco Sentados Supervisores Diretores Convidados A equipe Da Multirio Agite São as pessoas Que fazem A alfabetização Da nossa cidade Acontecer Aqui nós temos Uma parcela Desse grupo Um grupo enorme Que leva Semana de alfabetização Que leva Toda semana De alfabetização Com muita garra Muito obrigada Eu peço Eu peço a vocês Que sentem-se Por favor Com os nossos Aplausos Bem Vocês puderam Perceber Quantas pessoas Apenas neste espaço Estão dedicadas Na verdade Todos nós Que estamos aqui Eu só fiz a saudação A esse grupo Eu faço essa saudação Pela importância Da atuação De cada um de vocês Que certamente É apoiada Por cada coordenador De crer Por cada supervisor Por cada integrante Das gerências Que nós temos aqui Estamos na sexta semana De alfabetização E a sexta semana De alfabetização Só é possível Porque há seis anos Alguém pensou Em realizar Essa semana E essa pessoa Está aqui conosco A professora Ana Cristian Essa semana Também é possível Porque a professora Cristina Lima Com a sua equipe Continuou esse trabalho Professora Cristina Lima Também está conosco Muito obrigada Eu agradeço a vocês Pelos aplausos Nós professores Nos aplaudimos Muito pouco Por tudo que nós fazemos Talvez por falta De oportunidades Em alguns momentos Mas merecemos E por que esses aplausos Por que essa Pequena história Porque a sexta semana O início da semana De alfabetização Só foi possível Porque antes de nós Muitos profissionais Estiveram aqui Trabalhando pela Alfabetização carioca No final da nossa sala Tem um flip chart E eu peço a vocês Que nos ajudem A resgatar essa história Quem é Qual é o profissional De que vocês se lembram Que fizeram parte Da alfabetização carioca Da nossa cidade Nós temos pessoas Conhecidas E temos pessoas Anônimas Entre aspas Anônimas Para um grande público Mas certamente Reconhecidas No espaço Da sua escola Então eu peço A todos vocês Que por favor Deixem registrado Lá antes de sair O nome dessas pessoas Que fazem parte Da nossa história Essa solicitação Parte do conjunto De questões Que organizam A nossa semana O tema Da nossa semana Dá conta De apontar Para isso Identidades Saberes E fazeres Da docência Em alfabetização É disso Que nós trataremos Aqui Nós temos Um corpo docente De enorme relevância De enorme significado Nós que estamos Trabalhando Com a formação Dos professores Acompanhando Visitando as escolas Percebemos Como a gente Que faz em educação Há muitos Muitos professores Todos nós Fazemos acontecer Em alfabetização E dissemos sim Ao time de alfabetizadores Não foi por acaso Não foi por acaso Que mais de dois mil professores Disseram sim Ao time E eu devo dizer a vocês Que não só Professores dois Nós tivemos Professores um Querendo participar Nós tivemos os professores Da educação infantil Os professores do ensino fundamental Isso é de enorme relevância Isso nos diz Que nós Nós importamos Com a docência Nós nos importamos Com a alfabetização Das crianças Hoje Dá início Aqui A semana de alfabetização E nas regionais Mas não só aqui É importante Que essa semana Aconteça Com as crianças Para as crianças Com os professores Para os professores Eles São a razão De ser Do nosso trabalho As crianças E a leitura A escrita Esse direito É a razão maior Não é verdade? Nós estamos aqui Todas as pessoas Que dizem sim A educação São pessoas Que dizem não A exclusão social São pessoas Que acreditam Em possibilidades O nosso país Percorre O objetivo De alfabetizar Todas as crianças Desde a implantação Do ensino E depois Com a democratização Isso fica mais marcado Então a nossa importância É enorme A nossa luta É legítima Somos profissionais Essa é a nossa profissão A alfabetização A docência O trabalho do professor Foi uma escolha nossa Uma escolha profissional Mas o compromisso De não deixar Nenhuma criança Pelo caminho De alfabetizar A todos É um compromisso Maior Que atravessa A nossa formação O nosso desejo E a nossa cidadania É dessa maneira Que eu agradeço A presença De todos vocês E peço Que em cada escola A semana de alfabetização Aconteça Com crianças Lendo Com crianças Escrevendo Compartilhando Os seus textos Eles produzem Eles também Têm muito a dizer Os nossos professores Têm muito a dizer Agradeço A cada gerência De educação Pelo enorme trabalho Aos gerentes De GED Eu digo As equipes De vocês São maravilhosas São equipes Guerreiras São profissionais Que estão muito Ao nosso lado Que eu agradeço Muito Alguns conosco Hoje Desde as 5h30 da manhã Isso não é pouca coisa Isso é muita dedicação Ao trabalho Agradeço ainda A nossa mesa aqui E a cada professor Convidado Que estará conosco A cada palestrante Que gentilmente Aceitou Compartilhar Conhecimentos Conosco Tenhamos todos Uma boa semana De alfabetização Obrigada Obrigado Janaína Queria mandar um beijo Especial Para todo mundo Que está participando Com comentários Na Multirio Na fanpage No facebook Tem a Ana Márcia Tem a Silvia Salles Carla Espanha Tem a Ana Martins Emília Merino Cristina Sá Clarice Campos Enfim Muita gente E peço Que continuem Compartilhando Comentando Porque daqui a pouquinho Nós iremos voltar Com uma mesa Especial Para debatermos Para debatermos Oralidade Leitura Escrita E análise Linguística Nas orientações Curriculares Para alfabetização Vão estar presentes A professora Doutora Amélia Escoto Do Amaral Ribeiro A professora A professora Doutora Jonê Baião E também A professora Doutora Cristina Lima Obrigado Por essa Abertura Obrigado Pela presença De todo mundo Vejo muitos Amigos aqui Queria dar um beijo Especial Maria de Fátima Cunha Que ontem Fez aniversário Parabéns Você merece Você merece Tudo de mais belo Nesse momento Nós iremos Dar uma pausa Na nossa transmissão No canal 26 Na página do Facebook E também No nosso portal Para daqui a pouquinho Voltarmos Com essa mesa Ok Então É isso daí Às 11 horas Estamos de volta Obrigado